E na hora vocês, subiu Ah, eu tô vendo gente com medinho ainda Larga essa trava Sempre para, que agora todo mundo vai ficar descabelado É, todo mundo vai ficar do avesso Chega, não De novo De novo, de novo, de novo Então eu quero ver todo mundo com o bracinho lá em cima Mandando energia positiva Sume Ah, é agora É hora do show E quem gostou faz barulho